Música 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 Na ilha de São Jorge, o doce mais tradicional é uma espécie de ferradura com pequenos cortes por onde se vê o recheio. O nome deste doce é mesmo espécie e deve-se à variedade de especiarias usadas na receita, como a erva-doce, canela e pimenta. O segredo das espécies de São Jorge está na tradição, que remonta ao povoamento da ilha. No entanto, há quem acrescente o seu toque pessoal, como é o caso de Maria de Fátima Brasil, proprietária da pastelaria Doce Ilha, faz espécies desde muito jovem. Música Comecei desde pequena a fazer as espécies. Andava na escola e já tinha gosto para fazer aqui. Lembro-me, uma vez que comecei a fazer as espécies, a minha mãe não estava, quer dizer, lembrou-me fazer aquilo sozinha. E pronto, ficaram bonzinhas e daí para cá comecei sempre a fazer as espécies. O fabrico das espécies passa por vários processos, desde a confeção do recheio, à massa e à cozedura. A conjugação destes três passos, executados pelas mãos de quem sabe, dá lugar a um doce de comer e chorar por mais. Bem, as espécies são feitas à base de... tem o recheio, fazemos com as especiarias, que é a base da canela, a erva doce e o pão ralado. Moemos o pão para fazer as espécies. As espécies são essencialmente vendidas em São Jorge, mas a empresa vende-se também para as outras ilhas. Esta iguaria é, claro, muito apreciada pelos jorgenses, mas quem visita a ilha não dispensa provar este famoso doce. No entanto, há mais por onde escolher. Bem, temos as queijadas de queijo São Jorge, que também temos agora a lançarmos este produto e está a ter muita boa saída. Fazemos as resquilhas brancas, as resquilhas fervidas e os caramelos. Sendo as espécies de São Jorge um produto de qualidade, que espelha o que de bom se faz na região, não poderiam deixar de ter o selo Marca Açores. Está resistida, mais ou menos, a espécie de São Jorge desde 2015. E sim, eu acho que tem melhorado um pouco. De momento, a intenção é continuar a produzir doces de excelência que representem os Açores. Voltamos na próxima semana para lhe apresentar mais uma empresa açoriana. Aqui o melhor, cedo se criou, amor e saber viver a aventura. São assim os teus autores, que a natureza certificou. Terra e gente que perdura, tudo isto é marca. Aqui o melhor, cedo se criou, amor e saber viver a aventura. São assim os teus autores, que a natureza certificou. Terra e gente que perdura, tudo isto é marca.